Aí DJ, se essa não estourar, pode mandar meu currículo pro McDonald's que eu vou ter que trabalhar lá Quer Mandela? Então toma, então toma Começou o desafio do funk 150, tá 17 A novinha acerta, lá no Elipop A novinha acerta, no doce do Singapay A novinha acerta, e lá na Zag Oh, Oh, Oh Senta, 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 senta Roxales amigos se apresentam, senta, 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 senta Do funk 150 Oi, 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 ó, oi, FIA Esse ritmo é fremente, esse ritmo é bem doidor Levanta o copo, só quem tá bem louco É o logo de refri, lançando logo o desafio Do Frank 150, quero que isso aguenta mulher Vai, 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 vai Começou o desafio do Frank 150 pra 17 A novinha senta Lá no elepõe A novinha senta Muzzin do Cengapa A novinha senta E lá no Azaq Senta, senta, senta Senta, senta, senta Xavaza Big se apresenta Sentar, sentar, sentar Olá, fio! Esse ritmo é fremétrico, esse ritmo é bem doido Levanta o campo, só quem tá bem louco Levanta o campo, só quem tá bem louco Levanta o campo, só quem tá bem louco É logo de refri, lançando logo de desafio Do fight 150, quero que tu aguente a mulher Vai, 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 vai Estão com a tira, vai Estão com a tira Estão com a tira